...sobre uma mulher que passou a vida nos anos 50 sendo subjugada aos homens e um dia ela chuta o balde e aí resolve fazer várias coisas. Música Margarina, só se preocupa quando aquece e se derrete imaginando se pudesse se jogar pelo chão, passar de mão em mão como se fosse sexta-feira, dama do montação fazer o que quiser, cair na vida por primeira. Margarina, ritalina, sem a atenção que ela merece, simulou uma grave crise de estresse. Glicerina, forrando um mundo de perfex. Imagina, pensar que um dia ela pudesse se jogar pelo chão, passar de mão em mão como se fosse sexta-feira, dama do montação fazer o que quiser. Margarina, cair na vida por primeira. Margarina, cair na vida por primeira. Margarina, cair na vida por primeira. Se jogar pelo chão, passar de mão em mão como se fosse sexta-feira, dama do montação fazer o que quiser. Já cair na vida por primeira. Margarina, cair na vida por primeira. Margarina, cair na vida por primeira. Obrigado.